Os amigos pôneis estão sempre contigo Os amigos pôneis são mesmo a valer Se o dia a dia está cinzento e aborrecido Há mesmo jeito é ter à mão alguém conhecido Se não for uma, dois em vez e até não iguais E claro que se forem três, você pode querer mais Os amigos pôneis estão sempre contigo Os amigos pôneis são mesmo a valer Os amigos pôneis estão sempre contigo Os amigos pôneis são mesmo a valer Se não for uma, dois em vez e até não iguais É claro que se forem três, você pode querer mais Os amigos pôneis estão sempre contigo Os amigos pôneis são mesmo a valer Os amigos pôneis estão sempre contigo Os amigos pôneis são mesmo a valer Os pôneis da colina das estrelas Estou ansiosa por esta noite É a primeira vez que temos discoteca no salão da aldeia E o Ambrósio vai tentar ser o disco jockey Sabes que horas são? Tenho de assustar o meu relógio novo Vês? Tem despertador, luz e crom... monómetro Uau! É como os relógios dos astronautas Crinas! Seu diabreto goloso! Tomás, ajuda-me! Está bem! Larga! Larga! Puxa! Diana, eu... Mas o que é que se passa aqui? Mamã, eu... Crinas! Fora! Fora da minha cozinha todos! Não posso deixar o Crinas entrar na cozinha e roubar comida Ele come seja o que for, não é? Bem, pelo menos não tentou comer o meu relógio É melhor ele também não tentar comer essas bolotas Olá, Jaime Porquê? O que queres dizer? Bem, eles pensam que elas são doces Mas são veneno para os cavalos Veneno? Começam a comê-las e já não conseguem parar Têm de fazê-las desaparecer antes que o pequeno as coma e fique doente Não posso deixar que isso aconteça ao Crinas Ah, não, senhor, nem pensar Oh, são, tenho de ir Ah, qual é a pressa? Tenho de mudar de roupa para o baile Mudar de roupa? Claro, não vais assim vestida, pois não É claro que não Mudar de roupa? Como? Oh, não, não tenho nada Tenho de atacar o guarda-roupa da mamã Ah, a Diana já devia ter fechado as galinhas Diana, deixaste as galinhas cá fora Diana, Diana... Oh Não está bonita? Vestidinha para o baile Oh, estás bonita Mas não guardaste as galinhas E os pónis? Oh, papá, esqueci-me completamente Vou já tratar disso Ela está atrasada para o baile Por que é que não tratas tu das galinhas e ela traz os pónis? Obrigada, papá É só um segundo Faísca, Branca, Crinas Vamos, está na hora de ir para a cama Vamos lá, Branca Para dentro Fiquem sossegados Boa noite, meninos Vou para o baile Vamos lá, papá Estou atrasada Está bem, menina Muito bem, sim, senhor Papá Papá Ora, aí está uma musiquinha fixe para vocês, amigos Toca a mexer essas pernas Que dança engraçada Uou! E agora um intervalo, ok, malta? Vamos lá ver os pónis Boa noite, Faísca Boa noite, Branca Boa noite, Crina Crinas Oh, outra vez não Vamos lá, pessoal da pesada Grande ritmo Sebo Sebo nas canelas Cuidado, Ambrósio Acabou-se o baile, amigos Crinas 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 Crinas, onde estás? Ah, estás aqui Onde é que estavas escondido? Estás tão quente E suado Anda, é melhor levar-te para dentro Oh, pobrezinho Mal podes andar Oh, papá O Ambrósio estava ao máximo Tinha tanta piada Mesmo quando não queria Será que a mamãe já encontrou o Crinas? O Crinas fugiu? Encontraste-o? Crinas Oh, Crinas O que é que tens? O que lhe aconteceu, mamã? Não sei Encontrei-o nos campos E estava assim Oh Não estava debaixo do carvalho, pois não? Pode ter estado Porquê? Mamã O Crinas está envenenado Envenenado? Como é que ele pode estar envenenado? Comeu as bolotas São venenosas O Jaime avisou-me Mas eu não as apanhei Oh, por favor Chama-o para ele nos ajudar Cátia, chama o veterinário Eu vou buscar o Jaime Crinas O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Já vou Já vou Já vou Já vou Aguento os cavalos Foi minha O que é que eu te fiz? Um baile estúpido Roupas estúpidas Não posso afastar-me cinco minutos Sem que aconteça alguma coisa a estes cavalos? Jaime, o Krinas comeu as bolotas As bolotas? Como é que ele pode ter comido as bolotas? Eu... Eu esqueci-me de as apanhar Eu sei que tu me aviseste Mas eu apanhei-as quando voltei da cidade Então o Krinas não está envenenado? Ah, ouviste, Faísca? Mas se não é das bolotas, o que é? O Krinas apanhou uma indigestão É só uma dor de barriga Como é que a apanhou? Comida a mais Mas amanhã já está bom O veterinário dá-lhe um remédio próprio Faísca, porta-te bem Ah, cuidado com a lata do milho Já entornou Mas o que é que deu a este agora? Mas está vazia Esta manhã estava cheia Deve ter sido o que o Krinas comeu E o Faísca sabia Oh, Krinas És goloso como um porquinho Bom dia, mamã Olá, querida Esqueci-me de te perguntar Que tal foi o baila? Ah, foi fantástico Foi o máximo Krinas Não Volta aqui com esse pão Não o consegues apanhar Ele já está bom E aí E aí E aí E aí